Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo e hoje eu separei aqui o Lucius Zogrates 2, ou Zogrates, rei mago supremo Black Clover do canal do Lexclash As ideias, eu não conheço tá, esse Lucius Zogrates, não sei nem pronunciar o sobrenome dele e cara, Black Clover é um anime assim que me indicaram pra assistir Tá, só que eu não assisti, não assisti então eu não entendo nada sobre o anime, eu conheço o protagonista que deve ser o Asta, mas além disso cara, não sei nada Por isso que eu acabei pesquisando aqui um pouquinho sobre esse Lucius, pra gente entender, pra gente ver quem que é esse personagem, pra gente ter uma base, entendeu Então, vamos lá né galera, aqui a gente consegue ver que ele é possuído pelo demônio, Lucius é hospedeiro do demônio Astaroth, que lhe concede imenso poder e acesso a magia do tempo De sua família, Lucius tem a maior aptidão e maior potencial como hospedeiro de demônio Cara, insano isso aqui hein Ele desenvolveu o método de purificação do poder demoníaco pra criar um poder sagrado Cara, meio estranho isso aqui velho, meio estranho e meio insano né, insano até demais galera Como eu já disse pra vocês, eu não conheço, a gente vai tá reagindo, a gente vai tá assistindo aqui com vocês O canal do Lex Clash é muito brabo galera, o cara é muito bom tá, o cara é muito bom, parceirão meu o Lex Clash velho Lex Clash é meu parceirão velho Top demais rapaziada Manos, nossa eu tenho que configurar aqui direito o OBS galera, porque sinceramente eu deixei de última hora o OBS aqui ó, como ficou a tela aqui do OBS Pelo amor de Deus É só aqui que você vê isso né galera, é só aqui Tem algum outro canal que acontece isso velho, não tem mano, é só o meu canal Mas enfim ó, certinho aqui agora Enfim mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo Bora bater 10 mil inscritos nesse canal aqui velho Batemos 5 mil inscritos, tô muito feliz, agora nossa meta é 10 Beleza? Eu tô vendo ainda se tem alguma coisinha assim que eu posso tá fazendo né Uma meta assim, tipo bater 10 mil inscritos, o que que eu vou fazer? Enfim galera, eu tô pensando aqui ainda Só que se vocês quiserem, dê a dica de vocês aí embaixo também, fechou? Depois eu faço uma postagem na aba comunidades, no Instagram, enfim Bora lá então galera, eu tô meio gripado, tô meio ruim tá Mas os vídeos aqui no canal tem que ter todo dia né, então bora Letra Boys é o Lex, instrumental Darkman E no pacífico reino de clova Histórias foram contadas pra mim Eu me tornei um rei mago bondoso E talvez o começo do fim Pois o tempo acabou E tudo mudou Liberto um lado que eu não conheci Cada vez mais Vejo sinais Que eu não consigo impedir Quem controla o tempo aqui sou eu Eu me liberto pra buscar o que é meu Sei que meu rosto te surpreendeu A luz que eu tinha já escureceu E nada restou Esse reino sujo vai ver quem eu sou Não sou o vilão, sou seu salvador Só me obedeçam sem tirar a dor Eu vejo cada futuro a se alcançar A tirão da forma que eu quis manipular E confesso que foi fácil Pois virão meu outro lado Tudo que foi mostrado foi só o que eu permiti Miami e William sempre estavam na minha mão Eles eram minhas chaves Por isso que insisti Desenvolvam suas magias Para que eu possa ousar Lá supremo dessa batalha O coração do Lucifero Aquimão está libertado O rei mago está quebrado O tempo está do meu lado Eu vou tomar o reino inteiro Asta não me para Pois sentou aqui de falta Tempo, tempo Vitória é questão de tempo Cavaleiros magos são tão fracos Todos eles eu esmago É só questão de tempo Tempo, tempo Eu sou o rei mago supremo Nenhum futuro eu pôde te encontrar Essa você é uma anomalia Július morreu e não vai te escutar Eu sou o herói desse mundo em ruína Bruno, você não é um vendaval Pra mim não passa de uma fraca brisa Veja a história do mundo mudar E a nova era que se aproxima Eu sei que você não vê mais a vida Eu me tornei o terror da sua vida Rasguei as páginas que escrevia Ver meu sorriso já te paralisa Você tá cansado Pois tenho que te faltar Tempo, tempo Vitória é questão de tempo Cavaleiros magos são tão fracos Todos eles eu esmago É só questão de tempo Tempo, tempo Eu sou o rei mago supremo Foram tão fáceis de se enganar Vejo o futuro que o rei entrará Todas as peças que eu mexi Foram pra hoje se encaixar Olha sua foto No meu tabuleiro No reino de Klogger Só existe peão Quando seu maior herói sucumbiu Matei a esperança no seu coração Tempo, tempo Vitória é questão de tempo Cavaleiros magos são tão fracos Todos eles eu esmago É só questão de tempo Tempo, tempo Vitória é questão de tempo Vitória é questão de tempo, rapaziada Eu sou o rei mago supremo É o rei mago supremo É isso então, né rapaziada Ó, esse som aqui do Sundin Yu Eu já trouxe aqui no canal O Reculos de Leão Já trouxe aqui no canal também Tá tudo aqui no canal, rapaziada Enfim, manos Esse aí foi o Lúcio Zógrates Ou Zógrates 2 Enfim, não sei nem pronunciar esse sobrenome Rei mago supremo do Black Clover Muito top Top demais, tá Mano, é o Lex, né É o Lex Clash, né rapaziada Certo, o cara é muito bom Lex é um gênio, né galera Enfim, a gente conseguiu entender um pouco aí, né Sobre o personagem E ainda mais que nem o Asta pode parar ele E o Asta é o protagonista, né Então se nem o Asta para o cara Quem que vai parar esse cara? Ainda mais Ele tem o sorriso manipulador Que só de olhar a gente paralisa, velho As ideias As ideias, galera Curti demais o personagem, tá Curti demais Outra coisa que eu reparei aqui no personagem, galera É sobre essa tatuagem que ele tem aqui na testa Deixa eu deixar a tela cheia aqui pra vocês Tá vendo essa tatuagem aqui na testa dele? Isso me lembrou o Gaara Gente, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas só tô falando que me lembrou o Gaara Porque, poxa O Gaara que tem uma tatuagem aqui na testa, né Acho que significa amor Agora, se tem algum significado na testa do Lucius aqui Essa tatuagem do Lucius Eu não faço a menor ideia, velho Não faço a menor ideia Mas comentem aí embaixo Tem algum significado essa tatuagem na testa do Lucius? Como eu disse pra vocês, galera Eu não assisti o anime, então Eu não sei, tá? Mas, se vocês puderem, ajudem aí nos comentários Fechou, galera? Esse aí foi o som Rei Mago Supremo Muito, 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 muito top, tá? Lex é brabo Lex manja muito, galera Manja demais Mas, enfim, manos Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E bora compartilhar esse vídeo com todo mundo E eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo